E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph. Gente, hoje eu vim trazer umas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês que eu comprei na rua, de um bofe lá, gente. E também vim falar sobre por que que eu tenho tantos clientes na rua, por que, né, que eu tenho tanto achar na rua. Ah! Tomar minha copinha, né, que eu não sou obrigada a nada. Gente, o que aconteceu, né? Comprei esse esbabado aqui, sabe aquelas brincos artesanal, essas coisinhas assim? Então, comprei isso daqui de um bofe, que ele falou que o amigo dele foi internado e deixou ele aqui com ele. E ele não ia vender, então ele queria passar pra frente. Gente, ai, gente, já tirei a toalha da mesa, né, pra depois ninguém ficar falando, mas tá limpinho, gente, ó. Aí eu vou falar pra vocês por que que eu tenho tanto cliente na rua. Então, gente, por que que eu tenho tanto cliente e tem muita bi que reclama? Olha que lindo, gente. Tem muitas que reclamam que não tem cliente, que a rua tá uó. Então, primeira coisa é que eu trato bem todos os clientes, gente, pode ser quem for. Eu posso não querer sair com o cara, entendeu? Eu posso, tipo assim, eu vou recusar sair com o cara, mas do mesmo jeito eu trato bem. Olha, gente, que lindo. Entendeu? Sempre trato bem, gente, pode ser quem for. Aí tem vezes que passa algum boy, olha esse daqui, que lindinho. Aí tem vezes que passa algum boy assim, né, aí ele pergunta, é, quanto que é o programa? Aí eu vou lá e falo, tal. Aí ele conversa um pouco, tal, blá, 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 e fala assim, ai, tá bom. É, depois eu volto. Aí eu falo, tá bom, amor, tudo bem, ok. Vou botar aqui qualquer coisa. Por mais que às vezes eu sei que ele não vai voltar, gente, eu trato com educação. Tem muitas que, tipo assim, quando o cara fala assim, ai, depois eu volto. Às vezes xinga, às vezes faz cara de nojo, entendeu? Às vezes o cara fala isso, gente, só pra testar, pra ver como que você vai falar, como você vai reagir, entendeu? Eu tenho muitas vezes que eu falar isso, o cara dá a volta no quarteirão e depois vem sair comigo. Olha que linda essa daqui, gente, olha isso daqui. Gente, eu amei esses babadinhos, gente. Ó, não liguem a cara que eu tô agora, que tá de manhã ainda, tá, gente? Então eu nem aparelho de maquiagem, nem nada, ó. Olha que linda! E eu vejo muita gente que é muito ignorante. Tem uma trans, né, lá onde eu trabalho, e que é brinco, gente, eu acho. Que tinha um cara passando a pé lá, né? Aí ela falou assim pra ele, ai, você vai querer fazer alguma coisa? Se não for querer, vai embora. E já pegou a máquina de choque, pra! Entendeu, gente? O cara nunca vai sair com uma pessoa dessa. Ele deu a volta no quarteirão, me chamou e saiu comigo. Entendeu? Então é isso, gente, ó. O segredo é o quê? Tratar as pessoas bem. Independente de qualquer coisa. Deixa eu ver qual eu coloco aqui, gente. Trate as pessoas bem, entendeu? Por quê? Eu não sei se isso daqui é um brinco, gente. Como que coloca? Ah, não sei, depois eu vou ver, mas olha. Bonitinho, né? Aí tem muito brinco de pena também. Olha que luxo. Pessoal, eu só não entendi como que eu faço aqui. Ah, entendi, gente. É um fecho. Coloco aqui e prendo, ó. Fica assim. Entendeu? Então é uma dica que eu dou pra todas, garotas. Tratem as pessoas bem, entendeu? Mesmo que você não vai sair com o cara. Mesmo que você ache o ó. Não gusta tratar as pessoas bem, gente. Outra coisa, né? Que eu vejo muito. Que acontece muito comigo. Olha que linda. Eu amei. E é isso, gente. Belíssima. Tem vez que eu saio com um cara. Aí ele fala. Olha, gente, que linda. Tô apaixonada. Tem vez que eu saio com um cara. Aí ele fala assim pra mim. Nossa, parabéns. Você é muito educada e tal. Sabe? E fica tipo assim, surpreso. Aí eu falo assim. Amor. O mínimo que uma pessoa quer. Que tá pagando algum serviço. Seja comprando numa loja. Seja indo no dentista. Seja qualquer coisa. O mínimo que a pessoa quer. É ser tratada bem. Entendeu? Aí ele fica passado, entendeu? Porque eles falam assim. Que tem muitas que ele sai. E tratam ele mal. Como se fosse obrigação. Dele sair com elas. E é isso, gente. Tem muitas que ficam reclamando. Que a rua tá parada. E isso. E blá, blá, blá. Mas tratam as pessoas como lixo. Né? Aí lógico que vai penar igual uma cachorra velha. Não vai trabalhar. Ai, é babado, gente. É igual eu falo. O segredo é tratar as pessoas bem. Olha que linda, gente. Você acha que eu combino com esse negócio de pena? Não sei. Mas eu já usei uma pena preta e fiquei belíssima. Olha que linda, gente. Olha isso. Que escândalo. Que escândalo. Ai, daqui. Achei uma pena muito feia daqui, ó. Tá meio estrupiada. Daqui eu não vou usar, não. Independente do que você faça, gente. Do que você trabalha. Qualquer coisa. Trate as pessoas bem. Eu sei que tem dia que a gente tá meio estressada e tal. Mas eu, gente. Eu falo por mim. Qualquer lugar que eu for. Eu posso estar no mercado pra ir comprar uma bala. Se a pessoa me tratar mal. Eu viro as costas e não compro. Então isso é em qualquer lugar. Isso aqui é bem simples. Entendeu? Isso é em qualquer lugar. Se você for tratada mal. Você não vai querer comprar no lugar. E é sobre isso e tá tudo bem. Olha, gente. Um sinalzinho de música. Como essas pessoas da rua, né, gente. Tem talento, né. Olha isso. Eu achei tendência. Olha essa pena. Se você for minha amiga, ó. De perto. E quiser alguma dessas coisas aqui. Pode falar. Gente, as pessoas podem falar o que quiser de mim. Mas eu tenho um coração muito bom. Eu já ajudei muita gente. Ajudo várias pessoas. E não fico falando por aí, entendeu? Eu acho que quando a gente ajuda as pessoas, Nossa vida vai pra frente. Olha, gente. Que gracinha. O Henrico vai adorar. Olha isso, gente. Gente, olha a cara de zumbi que eu tô. Mas eu acordei, gente. Faz meia hora. A gente já quis mostrar esse babado pra vocês. Tô tomando uma Coca Zero. Me julguem. Olha, gente. Anel. Esse anel de coquinho. Ai, é babado. É babado. Olha o brinquinho. Gente, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha isso, gente. Parece uma libélula, né? Achei bonitinha. Só essa pena que tá meia fuleira, mas... Gente, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha aí. Não, olha aqui. Tá parecendo uma pedra normal. Mas, ó. Quanto que eu paguei tudo isso aqui? Tudo, tudo, tudo. 20 reais. 20 reais. Dei alguns babia. Olha que lindo. Eu amei. O que vocês acharam? Eu achei o luxo. O closet. Tô meio gripada. Estou. Mas é por causa da noite, gente. Quem trabalha na noite é assim mesmo. É sobre. Gente, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha isso. E daqui eu vou colocar já, eu acho. Ai. É babado, gente. O negócio é. Eu vou ter que dar muita dessas coisas embora. Porque não tem nem onde eu colocar. É muita coisa, gente. Olha que linda. Olha que lindíssima. Eu vou virar hippie. Vou vender minha arte na praia. Ai, tem esses daqui, gente. Que eu não gosto muito. Acho meio baianagem, sabe? E aqui também, ó. Não sei o que eu vou fazer. Tem muito que eu vou jogar fora. Joga fora não, né, gente? Com achuchado. Olha o outro par do brinco. Então você quer sucesso em qualquer área? Trate as pessoas bem. Olha essa pimenta. Afasta o olho gordo. Entendeu? Gente, essa bicha aí que vai com máquina de choque, ela se acha a dona da rua. Entendeu? Eu já vi vários caras falando. Outra coisa, pra vocês verem a mente dessas pessoas. Tem um homem que faz Uber. Que direto, ele para pra mim, conversa comigo. Maravilhoso. Já leu até em cima de mim. E ele falou... Olha, tem até brilhinho, gente. Ele falou que passou lá. Só porque ele tava passando, né? Teve uma que falou com ele assim. Ai, você vai querer alguma coisa ou não vai? E chutou o carro dele. Gente, ele anda com um taco de beisebol desse tamanho. Entendeu? Eu te juro, gente. Com um taco de beisebol desse tamanho dentro do carro. Aí imagina numa dessa. O cara vai, desce com esse taco de beisebol e quebra a cara dela. Aí vai falar o quê? Ai, transfobia. Não. Tem muitas que não tem vergonha na cara. E apronta demais. Entendeu? Aí depois quer ter cliente. Depois que tá penando que não ganha dinheiro, fica triste. Ai, por favor, né, querida? Por isso que eu falo, gente. Nem tudo é preconceito. Nossa, gente. Meu dedinho fino daqui fica, ó, larguíssimo. É... Nem tudo é preconceito. Muitas não valem nada. Muitas só saem de casa pra aprontar. Entendeu? Ai, quando não ganha, fica revoltada. Olha o reggae. Bob Marley. Olha, gente. Muita coisa. Confesso, gente, que muitas dessas coisas aqui eu não vou usar. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Comprei porque tava baratinho. Tô falando meio pelo nariz. Tô. Mas é por causa da gripe da noite. E é sobre... Ai, gente. Olha que lindo. De conchinha. Eu já sou uma coisa bem sereia mesmo, né? Vocês gostaram do vídeo desse tipo assim? Mostrando as coisinhas que eu ganhei? Ó. Muito anéis de coco. Ganhei não, né, gente? Comprei, ó. Ui! Deixa eu jogar os búzios pra vocês, gente. Vou jogar os búzios. Os búzios. Salamaleico! Os búzios tá dizendo aqui, se você não der like agora, você vai ficar grávida. Tá louca, né, gente? Então deixa o like, tá? Que eu não sou obrigada não, gatinha. Gente, muita coisa. Muita coisa linda. Ai, tem um que tá quebrado aqui, ó. Tá todo estrupiado. Aqui já vou jogar fora. Ó. Olha que lindo, gente. Olha isso. Me fala aqui, você usaria esse tipo de coisa feito da arte da rua? Ou você não acha bonito? Coloca aí nos comentários, por favor. Mais brinco. Ele aqui é o outro da... Da pimenta. Gente, depois eu vou limpar a mesa, tá? Eu tirei a toalha. Mas depois eu vou limpar. Ok? Porque independente de qualquer coisa, né? A gente não sabe, né, das coisas. Olha, gente. Muita coisinha. Muita coisa. Esse é o quê? Esse é só um colarzinho, ó. Ai, daqui é muito simples. Não gostei disso aqui, não. Deve jogar fora. Aí é isso, gente, ó. Mais uma pena preta. Eu queria uma pena bem pretona, sabe? Grandona, preta. É meu sonho, gente. Olha essa, que linda. Então é isso, gente. Trate as pessoas bem, entendeu? Independente do que você faz, independente do que você trabalha, trate as pessoas bem. Que você terá sucesso. Seja na rua, seja numa loja, seja no que for. Gente, numa loja, se eu sou bem tratado, às vezes eu nem quero comprar nada, eu compro. Entendeu? Porque é sobre isso que tá tudo bem, né? Tratar as pessoas bem, tratar as pessoas como gente, como ser humano. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Um beijo e, ó. Até a próxima. Ai, quase caiu no chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.